Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago um novo depoimento da Ana Paula. O primeiro depoimento dela foi publicado aqui no dia 28 de agosto, então tem mais ou menos três meses. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e também na descrição desse vídeo. E esse depoimento, ele ilustra muito bem o que eu falei no vídeo anterior e no artigo que eu escrevi sobre doenças emocionais, sobre como o Theta Healing pode ajudar nos tratamentos médicos. A Ana Paula me enviou esse depoimento depois de uma sessão extra que ela me pediu um tempo depois de encerrado o método Reviva. Como consequência do processo e da limpeza de memórias do Ho'oponopono que ela continuou fazendo, ela teve uma consciência do benefício da gordura, que era uma questão que ela tinha vindo resolver, que na época das sessões não tinha aparecido, mas que apareceu e aí ela queria muito escavar. E no decorrer dessa sessão veio uma inspiração sobre uma dor. A dor a que ela se refere aqui nem apareceu na avaliação, que é a minha primeira sessão do método Reviva, mas que eu faço de forma isolada. Então a pessoa pode fazer essa sessão, ter noção de onde estão os bloqueios dela e depois seguir isso com outro profissional. Não precisa dar continuidade comigo. Para vocês terem uma ideia, o método Reviva tem cinco sessões, contando com a avaliação. Mas ela só me falou dessa dor na coluna na quarta sessão. O que acontece? O subconsciente protege a gente. Ele não quer perder o benefício. Então ele dá um jeito de você não mexer lá. Se você for novo aqui, você vai ficar meio perdido. Então tem vários vídeos que eu falo sobre escavação de crença e um sobre benefícios do sofrimento. Se isso te interessa, vai lá dar uma olhadinha, que eu acho que vale muito a pena. Então, o subconsciente protege, ele às vezes faz a gente esquecer algumas coisas. Por quê? Porque ele não quer perder o benefício. Aquela dor na coluna tinha um benefício. E naquele momento, talvez ela não estivesse preparada para lidar com isso. O subconsciente fala, ok, eu vou perder esse benefício, eu vou ficar bem quietinho aqui. Quando a gente escavou essa dor, nós descobrimos que o benefício dessa dor na coluna era ela ser observadora. Então, sem essa dor na coluna, para o subconsciente, ela deixaria de ser observadora. Esse era o benefício que ele não queria perder. Eu sempre deixo muito claro nas minhas avaliações que passar pelo método Reviva Comigo não vai resolver a sua vida inteira. Afinal de contas, cinco sessões para resolver uma vida inteira, eu atendo pessoas de todas as idades. Pessoas de mais de 90 anos, inclusive. Mas, aquilo que te incomoda a ponto de você chegar na avaliação, isso, a gente vai descobrir, vai desbloquear. Daí, quanto mais a gente expande a consciência, outras coisas podem aparecer. Coisas que a gente nem sabia que estavam incomodando. É como as camadas de uma cebola, por exemplo. Conforme você vai tirando camadas, outras camadas vão aparecendo. Daí, conversando com uma amiga e explicando sobre escavação de crenças, me veio a seguinte analogia. Eu queria trocar a janela do meu escritório, que é onde eu faço meus atendimentos e eu gravo os vídeos. Eu queria trocar para colocar uma janela com vidro anti-ruído, para cortar aquele barulho normal de rua, que muitas vezes interrompe uma gravação. Eu tenho que ficar um tempão parada, ou eu tenho que cortar, depois eu tenho que editar por conta daquele barulho. Barulho de buzina, barulho de moto acelerando, às vezes tem festa aqui no prédio do lado, gente conversando, gente rindo, esse tipo de coisa. Daí, eu falei para o moço lá da empresa de esquadrias que eu queria uma janela com anti-ruído. E aí, ele perguntou para quê? E eu expliquei para ele. Aí, ele me falou o seguinte, olha, eu tenho que deixar muito claro para você o seguinte. Se você coloca uma janela anti-ruído, aquele barulho mais forte, você não vai ouvir. Mas, você vai passar a ouvir barulhos que você não ouve normalmente, porque o barulho mais forte, ele cobre. E que isso, provavelmente, ia começar a me incomodar e até a me irritar. É como os barulhos da casa, por exemplo, que a gente não percebe durante o dia, mas que de noite, quando fica tudo em silêncio, você começa a ouvir. Às vezes, é um barulho que algum equipamento está fazendo, às vezes, é um estalar de alguma coisa. Você fala, nossa, mas o que será isso? Aquilo acontece todo dia, mas o barulho, o ruído normal, não deixa a gente perceber. E aí, eu fiz para essa amiga essa analogia. Que é o seguinte, tem coisas que nos incomodam tanto, às vezes, assim, durante tanto tempo. Então, a pessoa chega falando, olha, eu sou insegura, eu tenho medo, eu procrastino, eu tenho baixa autoestima, eu tenho sobrepeso. Todas essas coisas que incomodam tanto, que às vezes, tem outras coisinhas que estão incomodando, mas elas não estão incomodando tanto. Então, essas coisinhas, às vezes, são aqueles zumbidos, aqueles ruídos que vão fazer quando o barulho alto não estiver mais. E aí, começa a incomodar. No caso da Ana Paula, como a gente tirou o ruído grande, né, aquilo que estava realmente incomodando, várias questões que ela trouxe com o Teta Healing, e ela se manteve na limpeza do Ho'oponopono, outras coisas começaram a aparecer. Outras coisas começaram a ficar mais claras. E aí, eu trago aqui o resultado dessa sessão, que foi esse depoimento que ela me enviou. E eu vou ler agora para vocês. Silvia, eu preciso muito compartilhar algo contigo. Na nossa sessão extra, trabalhamos a questão da dor que nem era o foco da reunião a princípio. Tem praticamente um mês essa sessão. E o insight sobre a dor me deixa forte me veio durante o processo. A dor me deixa forte é uma crença que foi identificada. Eu já vinha lutando com uma hérnia de disco na lombar com irradiação para o coxis desde junho de 2020. A dor surgiu quando decidi empreender e precisava ser forte. Desde então, já passei por muitas crises com essa dor. E, inclusive, na semana do atendimento, eu caí no banheiro, machucando mais ainda meu coxis. Uma observação aqui, tá? Que eu quero fazer. O subconsciente é tão danado que, por conta dessa queda, ela acabou se esquecendo da sessão porque ela teve que correr para o fisioterapeuta. ela só se atentou à sessão quando eu comecei a chamar pelo WhatsApp. E aí, ela fez a sessão do lado de fora da clínica mesmo. Eu falei, você vai ter que ficar de olhos fechados aí. Ela falou, ah, não tem importância. Eu vou ficar aqui mesmo e vou fazer essa sessão de qualquer jeito. Continuando. E, desde ontem, eu percebi que há pelo menos uma semana eu não sinto mais dor. Que aquele fardo que eu tinha ao trabalhar, de ter aquela dor me incomodando e que quase me fez pensar em desistir, não existe mais. Só lembrando, a Ana Paula, ela é artesã. Só de ter conquistado isso, já valeu todo o atendimento. Pois era algo que vinha me incomodando muito. Já estava na fisioterapia há mais de seis meses, tomando remédios e nada. Esta semana, estou me preparando para uma feira grande aqui na minha cidade e nem estou conseguindo ir para a fisioterapia. E a dor deu trégua. Estou muito impressionada com o resultado. Muito mesmo. Obrigadíssima. Daí ela me enviou esse depoimento e eu respondi e perguntei se podia compartilhar. Ela me autorizou e ainda complementou. Tenho mais uma informação. Participei de uma feira agora em outubro e fui um dos maiores faturamentos da feira segundo os organizadores do evento. Eu fiquei impressionada e muito feliz. Zerei meu estoque nessa feira. Comparando com o anterior que participei, atribuo essa mudança à limpeza e ao trabalho. Foi um grande sucesso que está reverberando até hoje. Sigo limpando. Obrigada. Eu é que te agradeço, Ana, pela generosidade mais uma vez em me permitir compartilhar esse depoimento com tantas pessoas. O poder da limpeza do Ho'oponopono é impressionante. Só a limpeza já faz coisas maravilhosas. Associar o Ho'oponopono ao Teta Healing potencializa os resultados. porque o Teta Healing tira aquela pedra grande do caminho de uma forma mais rápida e o Ho'oponopono vai fazendo essa manutenção ajudando a limpar as outras coisas que não vieram à consciência. Para cada coisa que vem à consciência tem um milhão associados lá embaixo no subconsciente que a gente não tem nem noção de que tem. Aqueles ruídos que estão ali que a gente nem sabe que estão lá. E como eu sempre digo aqui, ainda que você não passe pelo Reviva, por um ou outro motivo, experimenta fazer o Ho'oponopono da identidade própria. Esse que tem os três pilares assumir 100% da responsabilidade, fazer sem expectativa e com persistência, com paciência. O Ho'oponopono é de graça. Vira e mexe eu recebo mensagens de pessoas desesperadas pedindo coisas e atribuindo os problemas nas vidas delas à falta de dinheiro. Gente, eu já falei isso mais de uma vez e eu vou repetir. não ter dinheiro não é desculpa para não transformar a vida. Tem tantos vídeos aqui no canal que se você assistir, se você colocar em ação, se você colocar em prática, você pode mudar a sua vida também. Não precisa de dinheiro para fazer isso, precisa de boa vontade, precisa de vontade de querer mudar. Porque quando a gente tem vontade ninguém segura a gente. Tem pessoas que eu percebo que tem preguiça de, por exemplo, pegar o Ho'oponopono e experimentar. ah, e dar trabalho. O que que dá trabalho? Ficar repetindo dentro da tua cabeça te amo, obrigada, dá trabalho? Ah, mas eu não entendo. Não precisa entender. Faz de conta que você é um papagaio, o papagaio não pergunta. Quando você manda ele falar um negócio e repetir, ele fica repetindo, repetindo, repetindo. Eu não pergunto para você por que que eu estou repetindo. Repete, faz e experimenta. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Fique bem, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.